Demonstrarei a função etiquetas do módulo contas a receber por meio deste faça a emissão das etiquetas de clientes ao acessar a funcionalidade através do menu cobrança etiquetas o sistema exibe esta mensagem informando que somente é possível acessar através do menu relatórios ao clicar em ok ele automaticamente abre a tela de relatórios porém vou mostrar como pode acessar também através do menu consultas relatórios contas a receber emissões diversas etiquetas de clientes selecione clique no botão visualizar ou um duplo clique a aba gerais é um filtro aplique conforme a sua necessidade informe o modelo de etiqueta para cadastro de um novo modelo de etiqueta siga no menu consultas etiquetas configura também é possível editar e excluir o modelo já cadastrado vamos a inclusão de um novo clique em desenho para configuração do layout conforme sua necessidade e configura e para impressora matricial é possível também imprimir uma página de teste clique no botão confirmar cancelar e cancelar sair e vamos voltar a tela de relatório de etiquetas e vamos indicar o modelo da etiqueta cadastrado marque as flags se quiser utilize impressora matricial e ejetar a página da impressora matricial para utilizar impressora matriz automaticamente escolha o tipo de endereço tipo de contato responsável tipo de cliente marque as flags imprimir somente uma etiqueta para cada endereço imprimir documentos em aberto caso queira a parte atenção para impressora matricial é um aviso que será impresso ao selecionar o tipo de modelo desejado a dias em atraso informe até quantos dias de atraso para impressão da etiqueta do cliente ordem de impressão indique a ordem que será emitido esse relatório informe se desejar os o período dos lotes que será considerado pelo sistema após informar as datas clique no botão procurar para que o sistema disponibilize os lotes de acordo com o período informado na aba documento cliente informe caso queira os dados do documento indicando a faixa de datas indique também se desejar a faixa de data de lançamento inicial e final informe contas caixa de tipo de cobrança marque as flags se precisar lista apenas documentos não emitidos e agrupe etiquetas por fornecedor e cliente e o tipo de documento já na parte cliente é possível selecionar um ou mais cliente para impressão das etiquetas clique no botão mais para adicionar na parte de baixo após aplicar o filtro conforme a sua necessidade clique no botão confirmar para ser exibida tela de impressão de etiquetas estes são as etiquetas conforme a minha configuração ficamos por aqui e até o próximo EAD E aí o e e e e e e